Conheça agora como funciona a pausa para hidratação na maratona aquática. As estações são uma espécie de pit stop, mas com uma importante diferença. O atleta tem que continuar nadando. A hidratação é que nem um pit stop de carro, mais ou menos de Fórmula 1, só que você não para. Cada atleta coloca dentro da sua hidratação aquilo que ele combinou ou que ele já testou com o seu nutricionista. Geralmente esse alimento ou é líquido, ele é pastoso, ele é uma reposição hipercalórica, um tipo de energético. Aqui é água salgada, então a gente sabe que precisa de um pouquinho mais de água do que de carboidrato. Vou dar o exemplo da Ana Marcela, vamos dizer assim, 70% ou 80% é água. A gente vem no nado de crau, a gente tira do suporte que a gente faz e aí a gente vira de costas com uma mão continuando de costas e com a outra bebendo. A gente tem uma vara de pescar que a gente faz um improviso na ponta, a gente coloca um pote, o meu é rosa, então eu consigo destacar em relação aos outros no momento da hidratação. E a segunda coisa é que a gente combina também o local que ele vai ficar, se ele vai ficar mais no começo ou mais no final do pontão, eu sempre prefiro mais no final. Foi colocado caiaques na prova, com rede, que passam logo após que o pelotão passa da hidratação, recolhendo a garrafinha, para não ficar no mar, para não ficar uma coisa ecologicamente incorreta. Cabe ao atleta decidir se ele vai hidratar com a vara, com a garrafinha ou se ele vai hidratar com o sacolé. Caso ele durante a hidratação seja atrapalhado ou não consiga se hidratar de maneira correta, ele pode pegar o sacolé que fica junto a ele no corpo dentro do maior. No caso aqui, que vão ser quatro voltas, ele vai poder se hidratar no máximo três vezes, depende da estratégia dele e do técnico também. De repente ele pode fazer as duas últimas voltas sem se hidratar para tentar desgarrar do grupo. O mais difícil no mar é isso, são as ondulações que vão implicar um pouco, mas a gente tem que tentar e tem que conseguir fazer bem feito isso aí. Legenda por Sônia Ruberti